Uma família como outra qualquer Que mora, vive e trabalha numa casa que anda Uma casa como outra qualquer Mas aqui anão é quem manda Ele só olha, manda e pronta, acabou-se A gente que trabalha, bota força, ele não faz nada O nosso trabalho é dentro do circo Quando entra, bota pra galera e a loucura É pingarando o circo dos sete anões Estirando onda e conquistando os corações do Brasil Eu tive doze filhos, foi sete pequenos e cinco grandes O circo é da família, mas o comandante geral é Charles Gilberto Eu sempre tomo as atitudes mais, mais correta Eu não, já sou mais aquele Ei rapaz, não arrumou aqui, vou arrumar, tá bom Mas arrume É o bom e o ruim, né? Nasci dentro do circo Aí faz uma base contra mil cidades nós já andemos Eu apenas me afoguei aqui, pronto, me escondi Eu vivia com a outra, a outra dava pouca atenção pra mim E essa aqui já por trás já me dava mais atenção Eu acho que eu abusei um pouquinho do carinho dela, do amor dela, sei lá Eu não vou ver um caba grande querendo crescer em cima do meu irmão Só porque ele é pequeno, não Se eu estiver perto, o caba vai ter que me enfrentar primeiro Eu me sinto é mais feliz, que eu sou mais admirado do que um grande Vai matar um pra praia Área de lazer Água pra nadar Sol pra se lascar Pitulis, Colmartini Um dia de céu pra lá de azul Ninguém quer que a onda termine Zuleiro de biquíni Arremesso de anões Zuleide, a estrela do circo Foram procurar vestido de noiva e só acharam de dama de honra, mas deu certinho, ué Anões craques da bola O amor? Sei não E os anões também amam? O anão não quer outro anão É bem tatá Aitê A precisão do menor atirador de facas do mundo Quem é o melhor no picadeiro? Principal sou eu Eu agrado mais do que o outro Aí, Zuleide é show E como os anões fazem para pilotar suas máquinas velozes? É Pindorama O circo dos sete anões Tirando onda e conquistando os corações do Brasil Ouu nesta cantar onda e conquistando os corações do Brasil